Qualquer pão com linguiça, só você pegar... Não, é uma maneira de fazer que é o grande diferencial. Bora aprender a fazer essa receita pra incrementar o churrascão que a gente vai fazer no fim de semana. Divino Rufino, mostra pra gente. Põe na tela. Pão com linguiça. Pão com linguiça. Também conhecido como choripã. Gente, pega um caipira igual eu e coloca um terno. Eu viro o divino Granfino. O choripã é o pão com linguiça com terno. Entendeu? O choripã é um prato argentino que ganhou o coração de toda a América Latina. Também é pão com linguiça, gente. Quem que não gosta? Mas vem cá, que nome é esse? Choripã é a junção de duas palavras em espanhol. Choriço, que é linguiça, e pão, que é pão. Choripã. O que vocês acharam do meu espanhol, hein? Então, bora aprender a fazer essa delícia? Anota aí os ingredientes. Pão e linguiça. Brincadeira, gente. Tem mais coisa. Você vai precisar de pão baguete, linguiça toscana suína, queijo ralado e manteiga de leite. Quem vai ensinar esse prato pra gente é a Iva Si. Ô, Iva, choripã é obrigatório nos churrascos dos nossos irmãos argentinos, né? Sim, é obrigatório. É servido como entradas em todos os churrascos. Não só na Argentina, também no Uruguai, né? E aqui no boteco, sai muito? Nosso carro-chefe. Ingredientes separados, é hora de botar o traje de gala nesse pão. O primeiro passo é você pegar essa linguiça, aqui é a toscana suína, você vai abrir essa linguiça, tirar ela do saquinho. E ela vai estar, esse aqui é o nosso produto que nós vamos usar no choripã. Segunda etapa, você vai pegar uma baguete, a nossa a gente usa de 16 centímetros, mas você pode fazer a sua medida, não tem um específico. Pode ser pão francês? Pode ser pão francês, normal. Você vai pegar a manteiga de leite, derreter no banho-maria, no micro-ondas, da forma que você quiser. Pode ser a margarina também, a manteiga ela dá um diferencial, né? Um sabor totalmente diferente. E não precisa de ter moderação na hora de passar a manteiga não, né, Ilva? Não, isso aqui, quanto mais você deixar o pão molhadinho, melhor fica o seu choripão. Porque essa manteiga, ela vai entrar dentro do pão. Feito esse processo, você vem pra mussarela. Na mussarela, a gente vai fazer uma caminha. Vai colocando pequenas porções e delicadamente você vai amassando. Feito esse processo aqui, você vai pra linguiça. Vai repetir o mesmo processo com a linguiça. Vai fazendo a caminha. Com delicadeza, pra ficar uniforme. Vai forrando. Vai forrando. Inclusive as bordas. O Ilva está com um cara que vai ser um tira-gosto daqueles, viu? Muito bom, muito bom. Foi muito bem recebido pelos goianos. É uma entrada que você faz muito rápida. Não precisa de tanta preparação, antecedência. Você faz. Na Argentina, ele não é servido só como entrada. Também como prato principal. E esse é o nosso resultado final. Iva, chegou a hora de mandar o choripão pro fogo. Aqui a gente vai usar a churrasqueira. Mas dá pra fazer na airfryer também? Sim, dá pra fazer na airfryer. A churrasqueira, ele dá um diferencial, né? A linguiça assada. Mas dá pra você fazer na airfryer tranquilamente. Você vai, primeiramente, você coloca ele com a linguiça pra baixo. Dá uma leve apertadinha. E aqui, ele vai ficar pouco tempo. Você vai virando ele. Logo ele tá pronto pra consumo. Tem que ficar de olho, né, Iva? Ficar de olho. É rápido, porque senão rapidamente ele queima o pão. Prato feito, perfeito pro seu churrascão de domingo. Que tal? Vamos provar? Mas antes, ó, tem um segredinho pra ficar mais gostoso ainda. Qual que é, Iva? É o chimichurri. Esse aqui é um molho feito à base de ervas finas desidratadas e salsinha fresca embebida no azeite. Você deixa, faz a conserva, pode guardar na geladeira. E você coloca, dá um toque todo especial. Tá com a cara boa, viu, Iva? Agora é só experimentar. Vamos então pros finalmentes. Muito bom, não é, argentino? Muito bom, gente. Aprovadíssimo, Iva. Obrigada. Mas em casa eu posso comer com a mão, né? Tô comendo aqui com talher porque a gente tá na televisão. Isso aqui é bom de comer com a mão. Com certeza, sim. Você pode comer ele tanto fatiado como você pode pegar ele inteiro. Você come à vontade. Tira gosto de primeiro, hein? Gosto de primeiro. E prato principal também, né? Barato de fazer. Barato, rápido e prático. Pode fazer que é sucesso garantido. Aprovado. Rapaz, só o ouro, hein? Vou fazer um desse aí. Dessa forma eu não tinha feito, não. Eu faço diferente. Eu faço praticamente o choripan ali, a linguiça. Abro ela, aço. Abro ela depois de uma outra assada. Aí eu faço como se o chimichurri, como se fosse um vinagretezinho ali com tomatinho nem picadinho, cebola roxa picadinha. E esse molho aí que ela fez em cima. E aí você manda um queijo, mussarela ali também e o pãozão top de linha. Dessa forma eu nunca fiz, não. Vou fazer esse fim de semana e conto pra vocês como é que ficou na segunda-feira.